Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Então galera, depois que o Redmi Note 8 e o Redmi Note 9 foram atualizados para o Android 11 A Xiaomi acabou retirando alguns recursos desses dois dispositivos No caso do Redmi Note 8, ela trouxe até alguns recursos de volta Como os novos recentes, como vocês estão vendo aqui E a barrinha de navegação Bom galera, a Xiaomi está com a ideia de que é preciso retirar alguns recursos do sistema Que na mente deles são inúteis, como segundo espaço, como dual apps Nova central de controle, no caso do Redmi Note 9 e do Note 8 Para trazer uma otimização para esses dispositivos que são um pouco mais inferiores Mas eu digo a vocês galera, que o único recurso aqui que faz diferença A diferença quando você utiliza ou não ele é a questão da central de controle cinza Em dispositivos que são um pouco inferiores, quando você tem a central cinza É notável de que ela desce mais rápido Mas não é nada assim gritante a ponto de você pegar e retirar o blur e tudo mais Eu acredito que deveria ter uma opção no sistema onde o usuário pudesse escolher Se tivesse com muito lag, o cara ia lá e botava cinza Se tivesse normal, como sempre foi em algumas versões da MIUI no Redmi Note 8 e no Redmi Note 9 O cara deixava lá transparente, do jeito que sempre foi E eu acredito que essa teoria da Xiaomi não é válida Porque ela está tirando recursos que tinha desde a MIUI 10 E nunca foi necessário remover esses recursos do sistema Como tela dividida, a opção de você bloquear o aplicativo com o cadeado Isso aqui são coisas que não fazem diferença em questão de fluidez do dispositivo É pataquada da Xiaomi mesmo, não tem nenhuma lógica E eu digo a vocês que não tem lógica Porque a Xiaomi não retirou esses recursos do sistema Ela apenas ocultou Porque se ela tivesse retirado, de fato a gente não tinha como trazê-los de volta sem ter root Porque para mexer em qualquer arquivo que esteja na raiz do sistema é necessário ter root E a gente consegue trazer esses recursos de volta aqui com uma nova central de controle Como a opção de você bloquear com o cadeado e tudo mais Então galera, no caso aqui desse vídeo A gente tem uma opção no Android 11 Que é de bloquear a central de controle Lá na tela bloqueada Para os dispositivos que estão no Android 11 E para isso a gente vinha até aqui, notificações e centro de controle E aqui nós tínhamos uma opção Essa opção aqui, itens exibidos na tela de bloqueio Só que como a Xiaomi ocultou a nova central de controle Que é separada De um lado a gente tem a central de controle E do outro lado a gente tem a central de notificações Como ela deixou somente aqui no Redmi Note 8 e Redmi Note 9 De forma visível no sistema a central antiga Então a gente só tem a possibilidade de tirar o acesso à área de notificações Porque tirando o acesso à área de notificações na central antiga A gente tira a central de controle também Porque a central antiga, a notificação e o centro de controle são juntos Então tirou o acesso à área de notificações Sai o acesso à central também Só que como a gente já reativou aqui Eu já mostrei em vídeo como a gente reativa a nova central de controle aqui Fazendo um macete Aí quando a gente marca aquela opção lá Continua aparecendo aqui A central de controle A de notificações sai Porque a gente desabilitou lá Mas o que a gente vai fazer? Primeiramente Para a gente tirar o acesso à central de controle Notificações lá na tela bloqueada O que a gente vai fazer? Desmarca essa opção aqui Beleza? Desmarcou essa opção aqui direto no sistema A gente sai daqui Vocês vão baixar o Activity Launcher Deixa eu até excluir esse atalho aqui Vocês vão baixar o Activity Launcher E a primeira coisa que a gente vai fazer É segurar em cima dele E em informações do app Aqui nós vamos até outras permissões E aqui vocês vão dar Permissão aqui de criar atalho na tela inicial Marca aqui Criar atalho na tela inicial Beleza? Aqui a gente entra nele agora E assim que a gente entrar Aqui a gente vem na lupinha E vamos digitar aqui Notificações Digita aqui Notificações Espaço E Esse segundo aqui A gente vai segurar em cima E vamos clicar em criar atalho Ele vai criar um atalho aqui na tela inicial E aqui nós temos esse atalho Bom galera É o que eu falei para vocês Os recursos Eles não foram retirados Eles estão ocultos no sistema Então se a ideia é retirar Para manter o dispositivo mais fluido Isso não está funcionando Porque o recurso ainda está aqui Ele só está oculto E aqui a gente tem a opção Usar novo centro de controle Eu desmarquei Ele volta para o antigo Como vocês estão vendo aí E no antigo Como eu falei Com aquela opção lá desmarcada Não aparece nada Porque é tudo junto Desmarcou a área de notificações Também desmarca o centro de controle Pelo fato de ser junto Então agora a gente cria a opção aqui No sistema de usar a nova central de controle Marcou Entra nova Certo? E para a gente tirar o acesso A central de controle E central de notificações Lá na tela bloqueada Vamos desmarcar aqui Mostrar na tela de bloqueio Ok? E aqui também a gente vai desmarcar Cadê a opção galera? Aqui Vai estar assim para vocês Não mostrar na tela de bloqueio Bloqueio dispositivo Entra aqui novamente Não temos acesso Nem a central de controle E nem a central de notificações Nem precisa você Utilizar mais o set edit Para habilitar a nova central de controle É só criar esse atalho aqui E aqui nós temos todas as opções Usar o novo centro de controle Tirar o acesso na central De... De... Da central de controle Na tela de bloqueio Beleza? Temos todas as opções aqui Que eram para estar lá Diretamente nas configurações do sistema Lembrando que a gente só consegue E acessar isso aqui pelo atalho Porque se a gente voltar pelas configurações A gente não tem acesso a isso Né? A gente não tem Aí eles tiraram Daqui... Ocultaram Não removeram Né? E logo cai por terra Essa teoria de que estão tirando Para otimizar Porque o recurso não foi retirado O recurso está presente no sistema Então para você ativar aí a nova central de controle E também tirar o acesso A tela... A central de controle lá na tela bloqueada É só você fazer esse método Cria o atalho Como eu mostrei para vocês E problema resolvido No caso aqui do multitarefas Para a gente bloquear Os aplicativos com cadeado Você pode fazer o seguinte Eu já mostrei até em outro vídeo Né? E você pode vir aqui Aplicativo de segurança Configurações Otimizar a velocidade E aqui você vai em bloquear apps Eu vou mostrar para vocês aqui Por exemplo O aplicativo aqui De telefone Não está bloqueado Né? Não Vou pegar o da Play Store Não está bloqueado aqui No multitarefas Certo? Então vamos voltar lá No aplicativo de segurança Vamos aqui nas configurações Certo? E aqui você vai fazer o seguinte Otimizar a velocidade Aqui bloquear apps Vem aqui Pega o aplicativo da Play Store Deixa a gente encontrar ele Vamos lá Cadê a Play Store Galera? Play Store Pronto Aqui a Play Store Né? A gente vai colocar aqui No multitarefas A gente for aqui Cadê a Play Store? Olha lá Play Store com cadeado Então são recursos Que não foram retirados Galera Eles estão ocultos Isso aí é pré-zepada Da Xiaomi Né? Tirando o segundo espaço Tirando o Dual Apps Coisas que nunca fizeram Diferença em questão De desempenho No dispositivo Né? Mas ainda bem Que tem como Reativá-los Eu sempre estou tentando Trazer soluções Para esses problemas É o tipo de vídeo Que eu mais gosto De fazer Resolvendo problemas Espero que eu tenha Ajudado vocês aí A resolver esse problema De bloquear A central de controle Central de notificações Na tela bloqueada Né? Que a Xiaomi Tinha ocultado Isso aí Né? E como vocês estão vendo Aqui ó Né? Totalmente aqui Tirado o acesso E tudo mais Então é isso galera Se vocês curtiram esse vídeo Não se esqueçam de deixar o like Estamos juntos E até a próxima Tchau 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 Tchau